Namastê, eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação, e esse é o meu podcast Yoga com Café. E hoje nós vamos falar sobre a primavera. Sim, ela já chegou. Novas flores começam a brotar ao seu redor, no sentido literal e metafórico, pois a primavera carrega a energia da abundância, da fertilidade, da criatividade. Os seus dias também podem parecer mais brilhantes, no sentido literal e metafórico da coisa. Seu humor vai ser mais leve e talvez uma nova sensação de inspiração pode começar a surgir dentro de você. Então, se abra para essa temporada, se abra para o surgimento de novas ideias. Tudo na natureza opera de acordo com a lei dos ciclos e ritmos. Cada nova temporada, cada nova estação traz um sabor próprio. E com a mudança das estações, você também volta para diferentes temas ao longo do ano. A primavera é a época do ano em que há novidades. Os níveis de energia voltam a aumentar e você se sente pronto para começar algo diferente, algo novo. Existem três energias primárias que são a base de tudo. Energia da criação, transformação e conclusão. Essas energias operam juntas para ilustrar a lei dos ciclos e ritmos. Você não pode evitar os ciclos da natureza, mas pode influenciar a sua experiência pessoal com elas. A energia da criação tem a energia de impulso. Você já notou que quando você tem uma onda de excitação, paixão ou motivação, você se sente pronto para enfrentar o mundo? Essa é a energia da criação. Ela é pura, está viva e pronta para ser usada. A energia da transformação tem uma atração mais lenta e constante. Sempre que você está no processo de um relacionamento, no processo de uma vida, de um trabalho, um projeto, um plano ou até mesmo numa conversa, essa energia de transformação move as coisas num ritmo necessário para que o processo se desenrole, se transforme. E temos também a energia da conclusão, que também tem um impacto poderoso. Se você já alcançou um grande objetivo, sabe bem como é essa energia. É importante entender essas energias porque você pode trabalhar com elas ou contra elas. A energia da primavera é a energia da criação. Não quer dizer que esta seja a única época do ano em que você se sentirá inspirada a começar algo novo. Porém, essa é uma época do ano em que você pode ter ideias fantásticas, criatividade, ganhar uma enorme quantidade de impulso e motivação e estar mais inclinado a começar algo novo. A Ayurveda também está relacionada aos elementos, aos ciclos e ao ritmo da natureza. O Ayurveda também te encoraja a aprender a sincronizar com as estações, tanto internamente quanto externamente. Você provavelmente também já ouviu dizer que o que acontece na natureza ao seu redor é um reflexo do seu próprio funcionamento interno e que você pode aprender a se adaptar aos ritmos da natureza para criar uma harmonia interna. Uma das melhores maneiras de fazer isso é se conectar com a energia da estação, o que ela representa para você e por quê. Medite também nas palavras-chave que surgem para você, como por exemplo, essa estação nos convida a pensar sobre novidades, flores, paixão, florescer, entusiasmos, novos começos. Então faça aquilo que você está se sentindo inspirado a fazer para aproveitar bem essa energia. E aqui eu vou deixar para vocês uma meditação da primavera para você usar para se sentir inspirado ou inspirada. Encontre um lugar aconchegante para relaxar, sente-se de forma confortável, desligue os seus dispositivos móveis, para minimizar as distrações e comece a tomar consciência da sua respiração, deixando a respiração lenta, profunda e suave. Perceba o ar passando pelas narinas. E à medida que você desacelera a sua respiração, perceba que a mente também se desacelera. Então vá se acomodando nesse espaço, observando como a respiração se conecta ao seu corpo físico, observando as sensações que você pode estar sentindo, ou talvez até imagens em sua mente, pensamentos que estão flutuando por aí agora. Use esse momento agora para pensar sobre a energia da criação. reflita também sobre o que essa época do ano, o que essa temporada representa para você. Essa energia pode estar movimentando coisas dentro de você. Então reflita sobre o que precisa ser renovado em sua vida. Pense se existe algum projeto que você está se sentindo inspirado para começar. Tome consciência das sensações no seu corpo enquanto você respira e reflete profundamente sobre essas questões. Enquanto você pensa sobre essa energia, enquanto você reflete, pode ser que palavras, frases ou sentimentos surjam para você. Acolha tudo aquilo que vier à sua mente, sem julgamentos. Imagine-se, entrando nessa temporada, nessa estação, Começando as coisas que te trazem mais alegria. Fazendo seus projetos ganharem vida. E se veja cultivando esses projetos, essas metas, esses objetivos, aproveitando a energia da primavera. Não se preocupe se nada específico vier à sua mente durante essa visualização guiada. Se esse for o seu caso, revise a sua lista de desejo, sua lista de metas ou coisas que você sempre quis fazer, mas colocou em segundo plano. Talvez porque você está muito ocupado, talvez porque não teve tempo. Pense onde você pode abrir espaços na sua vida agora. Muitas vezes a primavera nos convida a abrir espaços, a fazer uma boa limpeza no sentido literal e metafórico. Essa é uma estação que nos convida à ação. A energia aumenta, a energia flui. Então, sinta-se viva, revigorada. Sinta o movimento e o fluxo das coisas. Sinta o movimento e o fluxo interno e externamente. E mentalize que você se sintoniza com essa energia. E quando você se sentir pronta, confortável, abra lentamente os olhos, mas ainda mantenha esse estado de interiorização. Eu sugiro que você pegue o seu diário e faça algumas anotações sobre o que viu, ouviu, sentiu ou experimentou durante essa visualização guiada. A primavera traz novos começos. Como o nascer do sol de manhã cedo, cada dia é uma nova oportunidade para você criar algo incrível. Embora você possa fazer isso em qualquer época do ano, há algo na primavera que anima a gente um pouco mais. Ficarei feliz se você compartilhar comigo as suas experiências. Até o próximo episódio. Namastê. Música Legenda Adriana Zanotto